Lucena Gimenez, nós viemos até Alphaville, na Grande São Paulo, para conhecer a rotina da jornalista Fabíola Gadelha, ao lado dos filhos e do marido. Gente, eu fiquei sabendo que ela é uma super mãezona, viu? Vamos lá? Deixa eu ver. Ai, que coisa... Ai, não, gente! Arim, tudo bem? Gente, sejam bem-vindos, né, filha? Fabíola, que coisa mais linda, gente! Olha que coisa fofa! Gente, obrigada pela presença, fala! Sejam bem-vindos, podem invadir minha casa! Não, e você faz tantos vídeos com ela, a gente já conhece a Iari, né? Agora eu quero saber o seguinte, como é que é essa maternidade, né? Você se foi mãe aos 20 anos e agora aos 40. O que muda tudo? Muda muito. Muito? Muito! Porque, assim, com 19 anos, quando eu engravidei do Adrian, a responsabilidade de correr atrás do sustento era muito maior. Você não conseguiu curtir aquela... Eu sei! Exatamente! Na medida do possível, lógico, né? Eu estava sempre presente, curtindo e tal, mas a responsabilidade da busca era maior. O que foi maravilhoso, né? Porque esse outro hoje aqui foi graças ao Adrian e o Adriel, que lá atrás me deram esse empurrão. Ó quem tá ali, ó! Vamos ali mostrar! Família reunida, gente! Vamos lá, família! Vem cá, Fabíola, enquanto isso, ó! Vem cá! Bruno, doutor Bruno, maridão, tudo bem? Tudo bem, tudo bem! Graças a Deus! Vem cá, Adriel! Adriel, ó, o filho do meio. Gente, enquanto a Fabíola foi ali, porque, olha, não é fácil ser mãe. Eu quero saber como que é ela em casa. A gente sabe que a Fabíola é destemida, uma mulher que não tem medo de falar o que pensa, em casa também é assim, Adriel? Olha, eu tenho que confessar que também é assim. Ela que manda! Ela que manda! Ela que manda, Bruno? Ela que manda, Bruno? Ela que manda, Bruno? Ela que manda! E olha, conviver com a mamãe é uma montanha russa, ela tá... É o quê? Olha aí, ó! Vem cá, vem, que não vai fazer o mundo aqui, vamos lá, vai, vai, vai. Eles estão falando aqui que quem manda aqui na casa, é claro que é a mulher, né, gente? Gente, você é a mulher. E a Fabíola aqui como mãe, né? Porque, assim, a gente, é o que ela falou, uma coisa é você exercer a maternidade aos 20 anos, depois aos 40. O que mais te surpreendeu nessa mulher aqui, Guerreira? Eita, fala aqui na minha cara. Eu quero saber. Na verdade, ela, tipo, cada dia que passa ela me surpreende mais, e pra mim não seria diferente. Né, então, é uma mãe atenciosa, preocupada, né, organizada nas coisas dela. Jura? E a gente, eu aprendo muito com ela. Sabe aquele amor ilimitado que você acredita assim, não, não tem como crescer? E o amor, ele cresce a cada dia, ele aumenta, e você fica com mais culpa, e daí é possível isso aumentar? É quando eu vejo o Adriano, que chega até me emociona. A gente é muito emocionado. É um amor com responsabilidade. É um amor de irmão com maturidade. São 20 anos de diferença, né? E ela corresponde de uma forma diferente com cada um. Não basta ser pai, tem que participar. Ótimo. Bocão? Sabe o que eu acho que é legal, Fabiola? Hoje em dia eu vejo que os papais, até os mais jovens, eles são pais participativos. Você percebe essa diferença? É, eu percebo, porque eu acredito que hoje, o pai de hoje consegue observar o que foi bom de ter um pai próximo. É verdade. E o fato de não ter um pai próximo. É isso, e quer fazer diferente. E quer fazer diferente. É isso, e quer isso. Eu percebo isso muito nos papais atuais, né? É isso. E o Bruno teve um pai presente. Já, mas fica aqui, filhota. Ó. Não quer mais. Quer não? Não quer mais. Filha. Não, quer puxão. Já, agora quer brincar. Eu quero saber quem é a Fabiola Gadelha hoje, depois desses três filhos maravilhosos. Ai. É uma Fabiola, na verdade, é uma Fabiola mais madura, né? Mas é uma Fabiola que entendeu que, apesar das mudanças de fase, a missão de amar nunca acaba. Ela é constante. Ela é intensa. E eu, é só o que eu quero na minha vida.